Bom dia meu amigo, eu tenho 39 anos e estou escrevendo para o seu programa porque eu estou numa sinuca de bico, sou guarda noturno, o rapaz trabalha aquelas motinhas sabe, já tem dois anos que eu trabalho como guarda noturno, sou casado, tenho minha família, mas quando tudo está dando certo parece que o diabo bota a mão e bagunça tudo, eu não posso falar empresa em nenhum bairro se não dá problema para mim, mas eu estou um certo dia fazendo ronda e eu trabalho segunda, quarta e sexta, estou eu na minha motinha, disseram umas 10 horas, eu vejo uma moça, uma mulher parada em uma bis, bem na entrada do bairro, ela buzinou para mim e deu com a mão, como se estivesse me chamando, eu fiz o retorno, pois não, boa noite, moço eu estou morrendo de medo, moço, me acompanha até minha casa, eu pago para o senhor, eu estou sozinha, tem uma rua escura, você está sozinha, cadê seu marido, você uma hora dessa na rua, eu estou vindo do trabalho, mas cadê seu marido, não tem ninguém, meu marido é cadeirante, não, vamos lá então, eu vou fazer a sua escolta, e ela foi na frente, eu fui atrás e eu fui escoltando ela, ela entrou na rua, realmente tinha umas ruas escuras, quando parou lá, ela disse, quanto eu te devo? Nada, precisa pagar não, moça, esse é o meu trabalho, ô moço, pelo amor de Deus, por mim, desse meu contato, porque toda noite, às vezes, está cheio de marginal pela rua, eu tenho medo, aí eu passei meu número para ela, ela disse, eu posso te ligar? Quais os dias que você trabalha? Eu falei, ela então está, pois essa mulher passou a me ligar, Lucas, toda vez que ela chegava, na entrada do bairro, ela me ligava, e eu ia acompanhando ela, teve um dia que ela disse, moço, tu já jantou? Comeu alguma coisa? Eu falei, não, eu comi um salgado, comi um pouco mais cedo, mas estou com fome não, eu fiz janta, meu marido está num fartinho danado, ele não comeu nada, sobrou todinha, para não ir para o mato, bora jantar comigo? Olha, mas não vai dar problema, de repente seu marido não gosta, está dormindo já. Aí eu entrei, Lucas, eu fui, ela me chamou para jantar, eu estava com fome, falei que não estava, mas estava morrendo de fome, parecia um rato roendo meu bucho. Casa bonita, toda bem arrumadinha, um carro na garagem, ela disse, o carro está aí parado, meu marido se acidentou, não anda mais, e aí o carro ficou aí, eu não sei dirigir, eu vou na minha vez trabalhar. Entrei, Lucas, e ela me chamou para a cozinha, e o marido dela dormindo no quarto. Moço, você é um anjo que caiu do céu, sabia? Nada, estou só fazendo meu trabalho, ela botando minha comida lá e conversando comigo. Olha, se não fosse você, eu tenho certeza que essa minha bis já teria sido roubada. Não, o bairro também não é tão perigoso assim não, amiga. Hum, aqui é muito perigoso. Tu é casado, é? Sou, sou casado sim. Que bom, que bom, sua mulher deve ter muito orgulho de você, você deve ser o herói dela, toda mulher queria ter um herói que nem você. Que pena que eu não tenho mais meu herói. Meu herói, tu acredita que meu marido já não presta mais nem pra... E começou, Lucas, a entrar na intimidade dela com o marido dela. Meu marido já não faz mais nada não, tu acredita? Desde o acidente ele ficou com as pernas paralisadas e paralisou, foi tudo. Estou tão carente. Hum, mas não tem jeito não? Alguma terapia, sei lá, algum remédio? Não, o médico disse que já era. E aí meu marido, ele quer fazer umas coisas comigo, mas só com a... Tá, tá bom. Eu não gosto assim, eu tô com saudade de sentir, é um corpo do homem mesmo. Menina, fala baixo que teu marido tá... Lucas, e ela é uma mulher, hum, bonita demais. Fale baixo, seu marido. Tá ouvindo, viu? Aí dá problema. Ele tá dormindo, tá ouvindo ele roncando não. E eu ouvi, Lucas, o bicho aí tá roncando mesmo. Tava de ouvir lá na cozinha. Botou o prato em cima da mesa e eu comendo, né? Botei, mandei ver, não contei conversa. Rapaz, ela botou um macarrão lá, penso num trem bom, e eu comi, arrochei, enchi o bucho. E por hora disso, tu quer mais alguma coisa? Não, tá bom, tá bom. Quer sobremesa, não? Eu quero ter um docinho aí. Não, tem coisa melhor. E o que é? Se tu quiser uma coisa mais gostosa, eu posso te dar. Menina, eu tô carente, moço. Tem coragem, não? Hum, não é doida, é? Menino, vai se pensar um trem desse. Olha, eu tenho medo, viu? Teu marido é cadeirante, ele não tem arma, não? Não, de ter tem, mas, meu Deus do céu, ele tem arma? Tem. Não, não quero não. Se mole, menino. Ele tá dormindo. Vem cá, Lucas, e foi se esfregando em mim, sabe? Ah, uma mulher sem vergonha, mas bonita, bicho, e gostosa. E ela se esfregou em mim, ela tava com um vestido verde, ela arrancou aquele vestido e ó, silêncio. Meu coração tava batendo mais do que coração de espantado. Rapaz, e essa mulher se passou pra cima de mim e veio, arrancou meu uniforme, minha blusa preta, minha jaqueta preta e... inferno. Rapaz, por que que essa mulher faz isso com a gente? E aí, Lucas, eu saí de lá umas três horas. Decidi, eu não fiz ronda. E pensa numa mulher apulomada. E ela começou a me ligar toda vez que ela chegava no bar, ela me ligava. E toda vez que eu chegava lá, o marido dela tava dormindo. Eu descobri no final das contas, Lucas, que essa mulher fazia sabe o que? Ela botava, era remédio pro marido dela dormir. E o pobre rei dormia. E ela aproveitava e olha... Só que tu sabe que quando o caba vicia, ele começa a perder o medo. E um certo dia, tô eu lá na minha velha rotina, já praticamente de casa, a não tirar mais nem as botas pra entrar. Lucas, chegamos eu e ela de mão dada e o véio não tava dormindo, não. O cadeirante tava na cadeira, sentado debaixo de uma casinha no escuro. Quando eu entro, já de mão dada, pra tu ver. Bicho, o caba quando vicia, ele perde o medo, ó. O véio só limpou a garganta. O menino se sentia assim um freio na espinha do, sabe, no espinho sal. Quando eu olhei, o véio. Rapaz, o véio não é véio não, moça, é um caba novo. Uma lapa de facão na mão. O que é esse, hein? Oi, amor. É o guarda que veio me deixar aqui que eu te falei. De mão dada? É que eu tô com medo. Medo o quê? Sua sem vergonha. Eu já tava desconfiado fazia era dia. Lucas, sorte minha que ele tava de cadeira de roda. Rapaz, mas ele botou esse facão em cima das pernas, agarrou nessas duas rodas dessa cadeira, que parece que a bicha era um motor. Chega, ela vem ciscando pro meu rumo. Só que cadeira de roda tu sabe, né? Rapaz, eu soltei a mão dessa mulher. Larguei a cara no portão. Que ficou foi o gulepe na testa. Fui tentar pular aquela partida debaixo do portão. Rapaz, enganchei o pé, caí, bolei com a testa já saindo sangue, garrei meu capacete, pulei na moto e desgramei no meio do mundo. Saí empurrando a moto até a esquina. E o véio gritando, volta, caba safado. Volta aqui, vagabundo. Cachorro sem vergonha. Tu não vale nada. E ela gritando também, rapaz, eu abri no meio do mundo. Ô, Lucas, se tu ver como é que tá a minha testa, ligou seis pontos, Lucas. Seis pontos pegou na minha testa, Lucas. Ela me ligou, Lucas, e falou que o diabo do caba lá puxou minha ficha todinha, porque ele que contratou o serviço de segurança. Ele tem aquela, aquele adesivozinho no portão dele. E a empresa que eu trabalho, ele tem um contato e já pegou todos os meus dados. E ela diz que quer que eu vá lá. Ela diz que ele quer que eu vá lá pra conversar com ele. Ele quer conversar comigo pessoalmente, esclarecer algumas dúvidas. Eu falei que a culpada sou eu. Ela falou, Lucas. A culpada foi eu, meu filho. Venha conversar com ele. Eu já falei que a culpa foi minha, você não tem nada a ver. Ele quer ligar na tua empresa. Ele quer ir lá se tu não vir aqui e aí vai ficar pior. É melhor você vir. Lucas, quer que eu vá lá. Não, se bem que ele não tem certeza de nada. Ele simplesmente viu pegado na mão dela. Mas sabe-se lá se esse diabo desse caba não tá com 38 lá, porque ela disse que ele tem arma, viu? Ele tem arma. Se eu não for lá, ele disse que vai ligar na minha empresa, vai me localizar e vai pedir pra me ser mandado embora. Bicho, meu empreguinho é tão bom. Pelo amor de Deus, me ajude. Eu vou lá conversar com esse cabo. Vou falar que não tem nada a ver. Ela disse que limpou minha barra. Falou que a culpa era dela. Foi ela que me chamou pra me fazer a escolta dela. Disse que não tinha rolado nada. Ele quer só esclarecer. Mas ele viu o pegado na mão dela. Rapaz, se aquele cabo eu tiveria sentado em cima de um revólver. Porque eu sei que ele é cadeirante. Ele não... Mal 38, meu amigo. A bala vai longe. Eu vou lá antes que esse homem resolva ligar pra minha empresa. Eu sou casado, Lucas. Eu sei que eu errei. É castigo. É o cão. Isso é coisa do cão, Lucas. Porque um homem casado trabalhando de boa parece esse cão pra atormentar a vida da gente. Tô com medo de ir e ganhar um tiro. E tô com medo de ir e perder meu emprego. O que eu faço? Me ajude, pelo amor de Deus. Sou seu ouvinte. Escuto você sempre. E tô precisando muito de um conselho. O que eu faço? Lucas, bom dia. Na minha opinião, esse guarda aí não tinha nada que ter aceitado o convite dessa mulher e ele sendo casado. Ele é mais sem vergonha do que ela. É dois malas, sem vergonha. Que não vale nada. Não dá valor no casamento dele e nem ela no dela. Por isso é que muitos levam gaia porque não quer prestar. Não respeita as esposas que tem. Deu errado. Vai lá, pio. Vai lá, conversa com o homem. Acaba de esquecer porque quer que ele vá lá. Esclarecer se realmente não rolou nada, era só um escolta. O casponte, o que esse cara tá caçando é a morte. Porque a primeira vez ele correu, só botou a cara no portão e caiu. E dessa vez, e se ele for lá pra conversar com esse velho, vai pegar um 3D na cara. Ele acha que esse cara tem medo de matar alguma pessoa, se ele já tá de cadeira de roda e não tem mais nada a perder. Ele vai caçar e é a morte. Vai? Que aí tu te ajeita, tu vai trabalhar pra cuidar da tua família. A Paucaba trabalhando de boa foi. Lucas Ponte, esse cara tem que enfiar até o talo. Ih, sem vergonha, mas agora ele achou. Bom dia, Lucas Ponte, mais um homem justiçado, hein, bicho. Essas mulheres tão atacando os homens, bicho. Pelo amor de Deus. Os homens tentam ser certos, mas as mulheres tão botando aí em cima. Coitado do aleijadozinho. Eu sei que ele disse que não, foi ela que deu em cima, ela que, tanto é que ela limpou a barra deles, que não rolou nada, tal, e que aqui ele vai lá só pra esclarecer tudo. Será que esse caba não tá esperando ele é pra fazer outra coisa? Ou não? Que é realmente só tirar dúvida? Bom dia, Lucas Ponte. Luca, mas essa foi engraçada, ó. Esse guarda correu com medo de um cadeirante. Deixa ele ir de novo pra ele ver se a bala do 38 não pega ele. Bom dia, Luca. É a marinete da 10. Vai, cara, lá. Pra tu ver. Vai ou não vai? Bom dia, Lucas Ponte. Lucas Ponte, rapaz, esse cara tá bom demais pra ele. Ele tem mais pontos que o Vasco, tem seis pontos na testa. Rapaz, foi lá paga no portão, ó. Oi, Lucas, bom dia. Ele tem que ir lá sim, entendeu? Ele não foi marchando pra tá entrando na casa do cadeirante. Agora ele tem que ir lá e resolver o problema dele. Marra, bom dia, Lucas Ponte. Rapaz, Lucas Ponte, eu não ia não. Eu deixava ele ligar e podia perder o emprego, porque o cara é cadeirante. Mas vai que o 38 dele não seja. Eu não ia. Não ia não, não vou. Você da cadeirinha de roda dele botou pra pegar ele. Não pegou porque não pegou mesmo. Mas o facãozão era rabo de galo. Eita, meu parceiro, você tá meio enrolado agora. Mas deixa eu te falar. Eu, se eu fosse você, eu ia. Pelo seguinte, deixa eu te falar. Se esse cara quisesse te matar, ele teria pegado a arma e não o facão. Que ele já sabia que você ia chegar lá segurando na mão da mulher. Então vai lá, cara. Já tá na merda mesmo, agora deixa lá o trem pra ver até onde vai dar. Eu tô achando que ele tá querendo te fazer uma proposta boa pra tu ficar segurando a mulher enquanto ele tiver com ela. Eu acho que é isso. Rapaz, e como é que o cabra chega na casa do outro? De mão da... Rapaz, rapaz, pião, vou te falar. Ai, frouxo. Tu não é o cara, não tá com a mulher do homem, do cadeirante? Vai e leva a sua esposa ainda e fala a verdade. Tu nem homem não, boca mole. E agora? É Lucas. E qual foi a desculpa que ele inventou, Lucas, pra esposa dele quando ele chegou com a até esquecer seis pontos? O que que ele inventou pra esposa dele? Entendeu? E bem feito. Porque ele podia, tá certo, ele é um guarda noturno, ele podia muito bem ter levado ela só na porta da casa dela e cuidar do serviço dele, no trabalho dele, né? Focado no trabalho dele. Mas aí ainda foi mais sem vergonha do que ela. Aí lascou tudo, né, Lucas? Bem feito. Se o cadeirante for lá ligar pra empresa, aí a mulher dele descobriu. Mas esteve bem feito. Então eu não entendi por que que só zanga dessas mulheres. Ele foi só jantar, viu? Ele foi só jantar. Quem decidiu, né? É isso mesmo. Não tem nenhum homem que... que a gente vai dizer, ah, é um santo. Quem foi santo, quem não fez errado foi só Jesus aqui na Terra. Bom dia, Lucas Ponte. Ei, Lucas, esse vigia aí é o marido da Rosa e aqui do Água Azul? Não, amigo, não tem nome, não. Bom dia, Lucas. Fala pra ele ir lá, que ele vai levar a bala. O cabo que conversa com ele, pessoalmente. Oi, Lucas. Bom dia. É, Lucas, esse cara é muito duro, né? Levou só três pontos na terra. Seis, seis. Ei, ele foi só jantar, foi a mulher que chamou. Aí ela que... Bom dia, Lucas Ponte, que é a preta do pé de galinha. Lucas, eu vou te falar, fala pra esse cara, não ir lá, não. O que ele vai levar é um tiro na testa dele, porque ele foi, não era pra ele ter ido. A primeira vez que ela chamou ele. Aí ela... aí... ele foi, né? Ele foi a primeira vez. A segunda ele já foi também. Aí ele podia ter desconfiado, né? Dessa vagabunda, sem vergonha, que isso não vale nada. Nenhum dos dois não presta. Nenhum dos dois não vale nada. É sem vergonha os dois. Aqui é minha opinião. Aqui é a preta do pé de galinha.